Ok, vamos ver... Nos comentários aqui em baixo Este é um caso muito gráfico É um caso muito horrível Portanto, se vocês não aguentarem isso Fica aqui o aviso Vou começar por explicar a alcunha dele Que é Deadpool Killer Para quem não sabe Existe uma personagem icónica na Marvel Chamada Deadpool E a personagem do Deadpool Na realidade chama-se Wade Wilson Que é exatamente o nome Da pessoa que nós vamos abordar hoje Tudo começa no dia 6 de Outubro de 2019 Quando Christine Melton e Stephanie Saylors Decidiram ir a um bar Enquanto amigas, divertirem-se Enfim, uma noite simples de amigas No entanto, essa noite acabou por provar Não ser assim tão simples Wade Wilson tinha discutido com a sua namorada Pela informação que eu consegui reunir Há pessoas que dizem que era namorada Há pessoas que dizem que não era Mas ele tinha discutido com Melissa E roubou-lhe o carro E foi a um bar com o carro dela Nesse bar, Stephanie e Christine Captam a sua atenção Pelo que ele começa a abordar estas mulheres Ele tinha discutido com a namorada Porque ele queria ir para a casa de um amigo E a namorada não queria ir Pelo que ele levou o carro para o bar Encontrou Christine e Stephanie E depois decidiu levá-las à casa do amigo Onde ele queria ir inicialmente com Melissa Agora, era muito estranho Porque como o carro não era dele Ele não sabia propriamente conduzi-lo Então ele estava ali todo atrapalhado E elas começaram a ficar assim um bocadinho assustadas Mas ficaram mais aliviadas Quando de facto chegaram à casa do Jason Que era o amigo do Wade Eventualmente, esse amigo acabou por adormecer E como eles estavam na casa dele Decidiram ir embora E o Wade Wilson decidiu então Levá-las à casa de Christine Quando Stephanie e Christine se estavam a despedir Stephanie Sayers disse que não sentiu Qualquer tipo de insegurança em relação ao Wade Wilson No entanto, assim que Stephanie deixa Christine O pior acontece Quando Christine estava perto de adormecer Já no dia 7 de outubro Ele começa a estrangulá-la Até que ela não consiga respirar mais Ela lutou bastante contra ele Porque tinha as unhas partidas E tinha também muitas marcas pelo corpo Ele depois decide então embrulhar o corpo dela E deixá-la no chão Da sua própria casa Ele inicialmente tinha pensado em pegar no corpo E meter na bagageira do carro da própria Christine No entanto, ela era demasiado pesada E ele não conseguiu Já de manhã, das 8 às 9 da manhã Ele tentou contactar Melissa Que era a sua namorada Quando ela finalmente falou com ele Ela disse que estava muito chateada Porque ele lhe tinha roubado o carro E queria o carro de volta Agora, quando ele foi ter com ela Ela pensava que eu ia levar o carro dela Ou seja, Melissa pensava que eu ia levar o carro Que lhe ia devolver o carro No entanto, isso não aconteceu Ele aparece com o carro de Christine O que Melissa não sabia É que aquele carro pertencia a uma mulher Que ele tinha morto durante a noite Assim que ele sai do carro Começa a espancar a namorada Muitas pessoas começam a reunir-se Porque se apercebem daquilo que está a acontecer Porque era de dia E ele decide então fugir No entanto, não foi rápido o suficiente Para as pessoas não verem a matrícula Do carro de Christine Ele estava tão irritado Que a caminho de sabe-se lá onde Ele viu uma mulher chamada Diane Ruiz Essa mulher de 43 anos Era mãe E estava noiva de um homem Ela estava simplesmente a caminho do seu trabalho Ele estava a passar de carro E pediu-lhe direções até uma escola local Não se sabe bem como Mas ele conseguiu com que ela entrasse no carro E quando ela entrou no carro Ele ainda estava a conduzir Começa a estrangulá-la Ela luta contra ele Ela luta contra ele E ele começa a espancá-la Começa a estrangulá-la Depois abre a porta do carro Empurra-a para fora do carro Reparou que ela ainda estava viva Então ele fez marcha atrás E nas próprias palavras dele Ele diz que passou por cima dela Tantas vezes Até ela parecer esparguete A razão pela qual ele fez isto Simplesmente lhe apeteceu Ele diz que na cabeça dele Só pensava matar, matar, matar Mais nenhuma razão Por volta das 3 da tarde De 7 de outubro de 2019 A polícia encontrou-o E estavam à procura dele Desde manhã Devido ao que ele fez a Melissa Agora, quando a polícia o estava a interrogar Ele foge Ele está no carro E ele foge E a polícia não vai atrás dele Primeiro eles não sabiam Aquilo que ele tinha feito Outras duas mulheres Mas a polícia não vai atrás dele Porque aquilo que ele tinha feito A Melissa Não justificava a polícia Fazer uma perseguição de carro Ele vai então até ao trabalho De um amigo dele Ele diz ao amigo Que matou duas mulheres E que precisa de fugir E que precisa de dinheiro para fugir No entanto O amigo diz que não o pode ajudar E o amigo então Depois dele se ir embora Liga à polícia e diz Ouçam Este rapaz Este meu amigo esteve aqui agora Ele disse isto, isto e isto E foi então que a polícia chegou lá Viu o carro Encontrou sangue Perceberam também que era O carro de Christine Melton E portanto foram À casa de Christine Melton E encontraram o corpo dela No chão da sua casa Amarrada Atada Enfim Três dias depois Encontraram o corpo de Diane Ruiz Num campo Completamente abandonado E já tinha sido tocado Por abutres Isto é verdadeiramente horrível É um caso Horrendo Eu encontrei então Uma casa para passar a noite Porque era fugitivo E eu parto da janela desta casa Quando eu entro em casa Não estava lá ninguém E os donos dessa casa Tiveram uma sorte Porque eles saíram De manhã Nesse dia Ele liga então Ao pai dessa casa A dizer aquilo que tinha feito Ele diz que tinha morto Duas mulheres Explicou em detalhe Aquilo que tinha acontecido O pai dele diz que Ele não sentia Quaisquer remorsos Foi na chamada Que ele disse Que atropelou Diane Ruiz De 43 anos Até ela parecer esparguete Que é uma coisa Horrível de dizer E de facto Ela foi atropelada Até 20 vezes Neste momento Está a ser O julgamento Deste psicopata E a pena de morte É uma possibilidade O julgamento dele A sentença dele Devia ter saído No dia 23 de julho De 2024 No entanto A sentença foi adiada Até 27 de agosto De 2024 Se vocês virem Os vídeos do julgamento Não há nada Por trás daqueles olhos As pessoas Que estão a acompanhar Este caso Dizem que não se vê Qualquer remorso Ele não tem Qualquer reação Ele tem aquelas Tatuagens Que se assemelham A um esqueleto Tem uma suástica Na cara Tem uma suástica Na cabeça E o que é que está A acontecer? Está a ficar viral Nas redes sociais Por ser Atreende? Pessoas a dizer Que ele é demasiado bonito Para o juiz Ser leniente Para o juiz Ter pena Para não lhe darem A sentença de morte Porque ele é Tão atraente O que é que se passa Na cabeça Destas pessoas? Ele é Um assassino E não há forma De contornar isto Ele matou duas mulheres Mulheres essas Que tinham família O filho de Diane Ruiz Testemunhou Em tribunal E é de partir o coração 4 mil cartas Foram enviadas Para Wade Wilson Desde o dia 12 de junho Deste ano 4 mil cartas Foram enviadas Muitas delas Com fotos ilícitas De mulheres Sem roupa Cartas de mulheres A mandarem O seu apoio Ela diz É que querem Numerar com ela Dizem que ela é Super atraente É exatamente Como o Ted Bundy Então a pena de morte Está recomendada E no dia 27 de agosto De 2024 Vamos saber O futuro Desta pessoa Que não devia ter futuro A sentença dele Foi muito atrasada De vir ao Covid Obviamente A pandemia Começou em 2020 E portanto Atrasou tudo E daí Só agora Se saber A sentença dele Este foi o vídeo De hoje Eu espero que justiça Seja feita Digam-me aquilo Que vocês acharam Deste caso E digam-me Qual deveria ser A sentença Deste homem Estes vídeos Não são monetizados É isso Vejo-vos no próximo sábado Adeus pessoal